Olá, aqui é a Chef Susan Marta e a receita de hoje é um bolo clássico da casa da vovó. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate sem glúten e sem lactose. Esta receita é muito simples. Primeiro você deve misturar os secos em uma bacia grande. Comece adicionando uma xícara de araruta ou amido de milho, uma xícara de farinha de arroz ou use farinha de quinoa, duas colheres de chá de goma xantana e uma colher de sopa de fermento em pó. Misture bem todos os ingredientes secos e reserve. No liquidificador adicione quatro ovos caipiras, quatro cenouras médias cortadas em rodelas. Se você achar que a cenoura está muito grande, use apenas três unidades para que o bolo não fique abatumado. Meia xícara de óleo de girassol ou o óleo da sua preferência e duas xícaras de açúcar demerara. Agora é só bater bem até que vire uma massa líquida e homogênea. Não se esqueça de adicionar uma pitada de sal para realçar o sabor do bolo e se quiser adicione uma colher de sopa de extrato de baunilha. Este bolo é muito rápido de fazer, então pré-aqueça o forno a 180 graus e unte uma forma de 20 por 30 centímetros com um pouco de óleo e polvilhe farinha de arroz mesmo antes de começar a receita. Misture a massa de cenoura dentro dos ingredientes secos e mexa bem até que forme uma massa grossinha e homogênea. É a goma xantana que vai dar estabilidade à massa e deixá-la na consistência ideal de massa de bolo. Sem a goma xantana, esta receita vai ficar abatumada e não vai dar certo. Despeje a massa na forma untada e enfarinhada e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que você faça o teste do palito e ele saia limpo. Para a cobertura, adicione em uma panela pequena duas colheres de sopa de chocolate em pó 50%, três colheres de sopa de açúcar demerara, uma colher de sopa de óleo de coco e cinco colheres de sopa de leite de coco ou leite vegetal da sua preferência. Ligue o fogo e mexa sem parar com uma colher de pau até que a cobertura engrosse. Vai demorar em média cinco minutos para a cobertura engrossar. Você vai perceber bolhas maiores se formando e vai notar que quando você passa a colher no fundo da panela forma um caminho. Quando a cobertura engrossar, desligue o fogo e coloque imediatamente sobre o bolo espalhando rapidamente sobre toda a superfície. Depois é só esperar a cobertura esfriar para fatiar com mais facilidade o bolo. Como eu não tive paciência de esperar esfriar a cobertura, grudou um pouco na faca, mas isso não interferiu em nada no sabor. E não sei você, mas eu amo comer bolo bem quentinho. Este bolo fica muito fofinho, saboroso e o sabor intenso de chocolate da cobertura deixa tudo ainda mais gostoso. Muito obrigada por assistir e se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe nas redes sociais e quando fizer a receita em casa, bata uma foto e me marque utilizando a hashtag amor pela comida. Assim eu posso ver e curtir a sua criação. Tchau! Tchau! Tchau!